Salve galera, hoje nós vamos falar de Rock in Rio aqui no canal do Sponsor TV Nesse programa aqui que chama Terça Rock, tá bom? Que geralmente rola de terça-feira, então já se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, beleza? E vamos pro vídeo, nóis! 2019 é o ano de Rock in Rio, já tem várias bandas confirmadas Eu até tô empolgado pra assistir algumas Vai ter Bom Jove, esse aqui eu quero ver Vai ter Iron Maiden, Scorpions, Megadeth e Sepultura Mano, mesmo que você não goste de Rock e você queira ver espetáculo Assiste esse show aqui, que vai rolar dia 4 do 10 Iron Maiden, Scorpions, Megadeth e Sepultura Mano, assiste, você vai ver que o bagulho é outro nível Bom, eu tenho duas histórias pra contar aqui do Rock in Rio Eu vou ser bem breve Fabiano, você está sendo patrocinado pelo Rock in Rio? Não estou sendo patrocinado Gostaria muito de que fosse patrocinado Não precisava nem pagar esse vídeo Podia só me levar pro Rock in Rio no final do ano Mas isso não vai rolar, então vamos lá Em 2001 foi o meu primeiro que eu ouvi falar de Rock in Rio Até porque as outras edições aconteceram em 85 e 91, se eu não me engano Se eu não me engano, de 85 foi a mais populosa E também a mais legal Assim, mais recheada de bandas no auge, tá ligado? 85 ali, pá Muitas bandas, tanto nacionais quanto internacionais Bombando no mundo inteiro Então 85 parece que foi um mais da hora Mas enfim, como eu não sou de 85 Como eu sou de 92 Eu perdi os dois primeiros, beleza? De 91 também perdi E foi um baita de um show O de 2001 Foi Rock in Rio 3 Eu lembro pouca coisa Mas eu lembro que foi assim Uma coisa estrondorosa Bandas sensacionais Tocando aqui no Brasil Assim, era uma coisa muito louca Passava na Globo e tal Aqui na minha casa ninguém assiste Ninguém ouve nada Mas eu lembro que eu fiquei acordado Depois do horário de todo mundo Foi lá, liguei a televisão e fiquei assistindo Eu lembro de uma cena assim, de uma banda Eu não lembro o nome Eu não achei imagens Eu não achei vídeo Eu não achei nada, mano Eu sei que só tinha uma guitarrista E uma baterista O que eu encontrei mais próximo Do que eu me lembro Foi uma mina fazendo um solo assim Aí eu me lembro também Depois do show do Red Hot Chili Peppers Que foi uma das primeiras vezes Que eu escutei o nome dessa banda Porque depois eu virei Um cara que curte muito Red Hot Chili Peppers, né E na época eu só tinha ouvido Giveaway Aí os caras tocaram também No Rock in Rio 2001 E foi bem legal Eu assisti o show Eu lembro de ter assistido ao vivo Isso é louco, mano Eu lembro de ter um vídeo, velho Eu tinha nove anos Foi de imenso prazer Poder ter assistido esse show Porque realmente foi um show histórico E eu me lembro de ter passado isso aqui, mano Acho que era Globo Red Hot Chili Peppers em 2001 Dez anos se passaram E finalmente chega Rock in Rio no Brasil de novo Porque o Rock in Rio Apesar de ser Rock in Rio Ele não existe só no Brasil Ele existe fora do Brasil também Em Lisboa Em Las Vegas Em Madrid E acho que recentemente Eles marcaram um show pra Alemanha Acho que em 2019 Agora vai ter no Brasil E na Alemanha Eis que o Rock in Rio Chega no Brasil novamente E eu lá Já tinha ouvido todas as músicas De Red Hot Chili Peppers Aumentado muito mais A minha possibilidade De conhecer alguma banda Do show e tudo mais, né Em 2011 Veio no Brasil de novo Assim, aí eu falei Mano, agora eu vou assistir todos os shows Onde eu morava Não tinha televisão Então eu não conseguia assistir Só pegava record E o bagulho só passava Na Globo Então eu não conseguia Assistir os shows Aí eu vim pra casa dos meus pais Deitei no sofá E comecei a assistir Aí é tipo luta, tá ligado? A banda mais da hora Fica por último E eu lembro que Era um sábado Eu sei que eu queria assistir o show Do Red Hot Chili Peppers Aí eu adivinha o que aconteceu E eu dormi Acordei no outro dia Sete horas da manhã Falei Mãe, por acaso foi você Que desligou a televisão Aí a minha mãe falou Foi Falei, o que que tava passando? Ela falou Tava passando um show Numas bandas barulhentas lá E eu não quis te incomodar Desliguei Falei, mãe Tô esperando faz dez anos O show Dez anos Aí, claro Eu fui lá Assisti todos os vídeos no YouTube E conheci uma banda Sensacional Conheci não Já conhecia Mas fiquei ainda mais Emocionado Depois de ver o show Que foi o System of a Down Vai tá na descrição Assiste Porque é um espetáculo A parte Se liga, mano Ó o bagulho Fala se não Sou a parte Se liga, se liga Então O show do System Eu assisti, mano Ao vivo também Só que eu não assisti inteiro não Porque acho que não passa inteiro, né Na televisão Acho que não passa inteiro Mas enfim Aí fui lá assistir Depois disso Eu vi muito do System of a Down Depois do Rock in Rio 2011 E o Red Hot E o Red Hot Eu não assisti Vamos pôr um trecho aqui Só pra vocês se ligarem Eu tenho vontade de ir no Rock in Rio Eu não tenho coragem Mas eu tenho vontade Tá ligado? Você entende a diferença? Eu tenho vontade Por ser um evento sensacional Mas eu não tenho coragem Porque primeiro que deve ser caro Pra caramba Eu não sei se pra mim vale a pena E também Muvuca muita gente Assim eu não gosto Tá ligado? Embora me falaram Que lá é um lugar muito bem organizado Principalmente nos camarotes Lá nos lugares mais caros, né Me falaram que é muito organizado Dizem que é um evento sensacional Pode ir Que vale a pena Me falaram isso Não sei Tem minhas dúvidas? Espero que eu tenha transmitido pra vocês A emoção que foi pra mim Viver o Rock in Rio 2001 E esperar 10 anos pra ver o 2011 E assim Vale muito a pena É um evento muito sensacional Pelo menos pra assistir aqui No conforto da cama Aqui, ó Pra quem não sabe Aqui é minha cama Pra assistir aqui É muito bom Nossa Tudo maravilhoso Lá, eu não sei Lá fica Pros doidos Que gostam de barulho Tá ligado? Mas é isso aí Muito obrigado pela audiência de vocês Pra você que tá acompanhando aí o canal Até a próxima E tchau Rock in Rio Rock in Rio E aí E aí Rock in Rio E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL